A unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS de Rolim de Moura atende pessoas que vivenciam situações de rua, entre outros setores da sociedade, com o objetivo de acolher e orientar. Dentro da assistência social, nós somos o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade. E o trabalho do CREAS é voltado para o atendimento a famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, que passaram por alguma situação de violência física, psicológica, sexual, situação de maus tratos, negligência e abandono. A gente atende de todas as faixas etárias. E esse trabalho é voltado para que a pessoa que foi vítima supere a situação de violência sofrida. A gente tem vários programas vinculados ao CREAS, como as medidas socioeducativas em meio aberto, o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. É o Serviço de Abordagem Social, que busca identificar situações de trabalho infantil, pessoas em situação de rua. E o atendimento é voltado para isso, para estar inserindo essas famílias, esses usuários, essa demanda nas demais políticas públicas. e ofertar esse acompanhamento psicossocial, com vistas à pessoa superar a situação de violência sofrida. O trabalho destes profissionais atinge um número bastante significativo, realizando ações como a campanha do agasalho. Levando em consideração que a gente está numa época que já iniciou a questão do frio, a gente está fazendo a campanha do agasalho, onde o CREAS, aqui na rua Afonso Pena, ao lado do DETRAN, ela está com essa campanha de coleta de agasalho. Então, quem tiver cobertor, agasalho, que já não use mais, que quiser fazer essa doação, pode estar trazendo aqui para a gente. É voltada a distribuição, tanto a famílias carentes, que estão vinculadas ao serviço, quanto as pessoas em situação de rua, que são aqueles que mais padecem nessa época do frio, por estar em situação de rua, estar desabrigado. E a gente faz esse apelo, quem puder estar contribuindo, nós estamos recebendo agasalhos e cobertores. Até o mês de maio deste ano, foram atendidas 138 famílias. O serviço prestado aqui pelo CREAS da cidade é de grande importância, e vai ao encontro com a necessidade de muitas pessoas. Serviço social como este atinge pessoas como Carlos Gonçalves Ferreira, que vive em situação de rua. Rapaz, eu gostaria, porque eu não tenho serviço fixo, entendeu? Estava morando na rua, ganhei um barraco ali para namorar, e outra, agora eu não posso trabalhar mais. Eu tenho problema, tenho tuberculose, tenho problema de pulmão, e eu estou precisando de uma ajuda. Aí, se eu puder me ajudar, dar um apoio para mim, porque eu não tenho apoio de ninguém. E outra, não conheço quase nada aqui, entendeu? E eu estou dependendo dos outros. A minha vida é essa aqui agora, colocar um papelãozinho antes do sol esquentar mais, e correr para a sombra no sol quente. O CREAS fica localizado próximo a Siretran de Rolim de Moura, no bairro São Cristóvão. O CREAS fica localizado próximo a Siretran de Rolim de Moura, E o CREAS fica localizado próximo a Siretran de Rolim de Moura.